E aí pessoal, bom domingo para vocês. Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui refletindo sobre por que que nós brasileiros gostamos tanto de um esquema de pirâmide e de projetos rug-pull, agora mais recentemente. Eu queria entender isso daí, porque que apesar da pessoa saber que ela está entrando num projeto fraudulento, que é esquema de pirâmide, ou que é um projeto de criptomoeda que vai puxar o tapete, a pessoa mesmo assim ela entra, porque nós brasileiros somos tão gananciosos, sempre temos esse sonho de ficar rico da noite para o dia e não estamos nem aí se outras pessoas vão perder dinheiro, porque sabe que esquema de pirâmide é assim, o primeiro que entra ele vai receber, quem entra por último vai perder tudo, no meio, por último perde tudo. E mesmo assim as pessoas entram, não tem empatia nenhuma por quem vai vir depois, não está nem aí. Eu já conversei com gente que veio me oferecer esquema para entrar em esquema de pirâmide e aí eu colocava meus argumentos e eu falava, mas você não se sente mal sabendo que para você ganhar outras pessoas vão ter que perder lá para o meio e no final do projeto? A pessoa, não estou nem aí, eu quero dinheiro, eu quero sair da pindaíba. Então vamos por partes. Eu penso assim, nosso povo é um povo muito sofrido, quem cresceu ali nos anos 70, 80 sabe do que eu estou falando, que a gente teve cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, depois veio o plano real, deu um pouco de paz para a gente, mas a moeda mudava todo ano, era um inferno, uma inflação terrível lá com José Sarney, vocês lembram José Sarney? Quando ele congelou os preços, começaram a faltar os alimentos nos mercados, teve o mercado negro e fiscalização de preços, os mercados não tinham comida, era um horror, quase virou uma Venezuela naquele tempo aqui, o Brasil em 1985, 86, 87. Quem é dessa época lembra. Então o nosso povo é um povo muito sofrido, que já sofreu demais aí na mão do governo por conta de inflação, por conta de dinheiro, por conta de desemprego, de tudo. Então o povo fica naquela, naquele sonho de não precisar mais ter que trabalhar, nem de ficar sofrendo com as atrapalhadas que o governo faz, que o Estado faz com o dinheiro, com os juros, com a economia. Aí quando você vê uma pessoa que, me dá nojo esses vídeos de pirâmide, onde o cara ostenta ali um carro, sabe o que é alugado? O cara de Ferrari, Lamborghini, loja de ouro no pulso, mulheres desfilando de biquíni atrás dele, tudo isso daí os pirâmideiros usam para chamar a atenção das pessoas e as pessoas acabam caindo. Mas isso aí é triste, sabe? Principalmente agora com essas, os pirâmideiros todos migraram para o mundo da blockchain, das criptomoedas e você vê eles utilizando o Bitcoin, o nome do Bitcoin para aplicar golpe. Isso é muito chato, porque para quem leu o white paper do Bitcoin, sabe que o Bitcoin foi criado, idealizado ali para que ele seja utilizado como uma arma contra o sistema, para você ter poder sobre o seu dinheiro, você não ficar à mercê do que os estadistas fazem lá, faz uma lei na canetada, no outro dia seu dinheiro já perdeu 80% do valor, imprime lá dinheiro, no outro dia você, para comprar um saco de arroz, você vai precisar de 5 vezes mais daquele valor que você pagava até ontem. Então o Bitcoin e a blockchain estão aí para isso, para dar transparência nas informações, mas ninguém parece que lê, ninguém ou se lê, não entende, não entendeu? E fica nessa vibe insana de só usar o Bitcoin e as demais criptomoedas e tokens só para especulação financeira. E não é isso. O Bitcoin não foi criado unicamente para especulação, então dá muita tristeza ver esse monte de canal. É, agora vai para a lua, agora vai não sei o que. Cara, a gente tinha que estar usando o Bitcoin para comprar pão na padaria, para ficar longe dessa maluquice aí da inflação, desse poder destrutivo que uma canetada tem sobre a economia, mas ninguém usa o Bitcoin como uma moeda. Nem como reserva de valor o povo não usa o Bitcoin, usa mais para fazer especulação. Comprar na alta, baixa, amanhã vai estar alta, eu vou estar rico, eu vou vender e não é assim. Então a gente tem, principalmente aqui na América Latina, tem muito essa mentalidade do pobre tão fodido que da noite para o dia ficou rico. Vocês podem ver as novelas mexicanas, Maria do Bairro, a pessoa lá fodida, ferrada, da noite para o dia, ela descobre uma herança ou descobre um parente rico ou tem um talento assim que alguém descobre, tipo luva de talento, luva de pedreiro, uma coisa que todo mundo se identifica e fica rico da noite para o dia, ganha uma herança, assina contrato e a gente sabe que não é assim a vida real, mas tem isso aqui no inconsciente coletivo latino-americano. Você ficar rico sem precisar trabalhar duro ou sem construir alguma coisa, olha lá, é todo ferrado, ou construir algo que vai colocar recursos, capital para girar, então todo mundo só quer ganhar dinheiro sem trabalhar. O que mais irrita também é esses canais aí de influenciadores digitais, onde eles falam sobre corridas, corrida dos ratos. Rato, meu amigo, rato é você, eu trabalho duro, meus pais trabalharam duro, meus avós trabalharam duro e mesmo assim eles não eram ratos. Rato é quem fica escondido no escuro roubando o armazém, o armário de comida das pessoas. Esse sim é corrida dos ratos, corrida do rato, a sua cara. Corrida dos ratos, tudo bem que você pode cair naquela, como a maioria das pessoas cai, que fica só trabalhando e se endividando e não pensa no futuro, não pensa em fazer uma economia ou mudar os hábitos, isso aí sim poderia ser classificado como corrida dos ratos, mas mesmo assim eu acho que é errada essa nomenclatura, porque para que a sociedade exista, as pessoas precisam trabalhar, sempre tem alguém trabalhando duro ali para manter as coisas girando, os produtos e serviços sendo produzidos e atendendo as necessidades das pessoas. Agora se você não gosta de trabalhar, então você é um preguiçoso, você vai aplicar golpe, vai entrar em golpe, mas na maioria das vezes você vai quebrar a cara, entra em esquema de pirâmide, de rugipu, isso aí é muito triste, sabe? Projetinho de rugipu, projeto de pirâmide. Aqui em casa, aqui em casa não, aqui no bairro tinham dois irmãos, um morava do lado do outro, um era trabalhador esforçado, o outro era piramideiro, mas daqueles piramideiros bem nojentos que vocês podem imaginar. Esse piramideiro, ele vivia entrando de esquema em esquema, ele nunca ganhava nada, ele até chamava a gente para entrar, mas ele acabava perdendo, você olhava para a casa dele, para a casa do irmão dele, você via a diferença, enquanto o irmão dele tinha uma barraquinha na feira que vendia comida, esse irmão piramideiro só ficava entrando de esquema em esquema, sempre estava com o terninho passado, mas o carro caiu nos pedaços, dizem que você ia na casa dele, a única coisa que tinha lá para comer na geladeira era uma panela com arroz feito, uma bandeja de ovo e água só, não tinha mais nada na casa, já na casa do irmão dele era diferente. Por quê? Porque enquanto um foi correr atrás, foi atrás de tirar CNPJ, conseguiu uma licença para ter uma barraquinha na feira, colocava a família para trabalhar e trabalhava dura, acordava de madrugada, porque quem trabalha de feira, acorda de madrugada para trabalhar, o cara prosperou. Agora o irmão piramideiro, pelo que eu sei hoje, está na cadeia. Não sei o que aconteceu com ele, eu sei que ele era só de pirâmide, ele vinha aqui em casa oferecer pirâmide para minha mãe, a minha mãe sempre rejeitava, porque minha mãe, apesar de ter estudado só até a quarta série, mais tarde terminou o fundamental, ela já tinha uma noção de que você não consegue ficar rico da noite para o dia com esses esquemas mirabolantes. Então, nós que somos latinos, a gente tem essa mentalidade, essa coisa na cabeça aí de querer ficar rico da noite para o dia sem precisar fazer nada, sem criar nada, sem gerar valor para o mundo. E isso aí é muito zoado, isso aí tá? Não entra em esquema de pirâmide, nem de rug. Foge desses projetinhos lixosos aí, que te prometem um monte de coisa. Eu lembro que tinha um projeto aí, de cheatcoin, eu até fui, faz tempo, foi no ano passado, eu falei, é bom, interessante, o cara tá falando aí que vai ser uma cheatcoin para o mercado global de marketing, tipo um marketing inteligente e tal, que diferente do Google, que é um marketing predatório, quem invade sua privacidade, eles criaram um token e falaram que... Só que daí, escuta bem, eu fui baixar o whitepaper do projeto, de cara, na hora que eu baixo o PDF, me veio uma foto gigante no começo do whitepaper, o CEO, o dono do projeto, numa Ferrari em Paris. Pô, zoado isso aí. Eu fui lendo, aí eu vi que não falava coisa com coisa, era só promessa. Tanto, sabe o que aconteceu? O negócio, pum, explodiu. Nem vou falar o nome da criptomoeda, da cheatcoin, para vocês não perderem, mas foi um lixo, era pirâmide, pirâmide disfarçada de projeto de criptomoeda, de token. E você pode ver, geralmente, quem que busca, quem que cai no canto da sereia de projetos rugipul e de pirâmide, geralmente é aquela pessoa que tem uma vida financeira completamente devastada, desorganizada, ele tá cheio de dívidas, ele tá todo ferrado, ele vê o projeto de pirâmide ali, como se fosse algo que fosse um milagre que vai, que ele entra pra ele pegar aquela grana que ele vai receber, ficar rívidamente pro dia e pagar as contas dele. Ele não é aquela pessoa que vai, que pensa assim, bom, eu tô com a vida desorganizada, financeira, falta tudo pra mim, o que que eu preciso fazer pra eu melhorar? Ele não vai elaborar uma lista, ver o que que ele tem que economizar, o que que ele tem que fazer pra melhorar na carreira, pra captar recursos, se ele vai criar alguma coisa formal ou informal pra ele capitalizar, pegar um dinheiro emprestado no banco pra fazer um mini comércio, uma venda, sei lá, um site, começar a capitalizar aquilo e no futuro se der certo escalar. Não, ele busca a ilusão, o caminho da ilusão é mais fácil, você se auto enganar e achar que você vai embolsar um valor sem precisar criar algo de valor no mundo. Então entra em esquema de pirâmide e essas pessoas são presas fácil. Procura investigar, olha dentro de você e vê se sua vida tá desorganizada assim e quais são suas aspirações e o que você já tentou fazer pra melhorar. Se a resposta for nada, provavelmente você é um pirâmideiro, você vai cair em golpe de pirâmide, mesmo você sabendo que aquilo ali é lixo, que aquilo ali é mentira, você vai. Porque é muito mais fácil uma solução fácil, ilusória, de que você vai ficar rico da noite pro dia sem precisar fazer nada do que você realmente pôr a mão na massa, ir atrás, correr, batalhar, trabalhar, empreender, informalmente, formalmente. É doloroso você fazer as coisas aqui no mundo real. Mas é mais doloroso ainda você entrar em esquema fraudulento, tá? Prejudicando a vida dos outros ou prejudicando você mesmo. O que mais que a gente pode falar aqui? Então, leiam o white paper do Bitcoin, tentem entender. Tá traduzido em língua portuguesa, tentem entender o que tá escrito ali. Tentem entender o que realmente, pra que o Satoshi Nakamoto criou essa merda aí? Não é pra você ficar rico da noite pro dia, nem ficar especulando. O Bitcoin foi criado pra você se defender das canetadas do Estado, tá? Então, presta atenção. Lembrem-se do Daniel Fraga. Vocês já devem saber quem que é. Não vou ficar falando aqui, porque é até perigoso falar dele. Então, é isso. Não entrem em esquema. Tentem sair disso, desse negócio de esquema de pirâmide. Aceitem a realidade como ela é. Se sua vida tá difícil, tá desorganizada, faz uma lista. Procura ver o que você consegue melhorar aos poucos ali, pra você fazer algo melhor no futuro, do que ficar entrando em esquema de pirâmide. Ficar só na especulação. Tem um canal aí no YouTube que eu acompanho. Meu, o menino, ele só... A gente vê, é um rapaz simples. Ele fala errado, ele escreve errado. Você vê que ele não tem conhecimento profundo de nada. É um conhecimento rasinho ali, mas normal isso aí. Na parte de criptomoedas. E o canal dele só fala de cheatcoin. Dá até tristeza olhar aquele canal lá. Ah, porque... Vamos lá, rapaziada. Essa cheatcoin aqui, ó. Tem um trilhão e tá 0,0000001 centavo. Vamos comprar aqui pra daqui um ano, talvez. Eu acho que vai chegar um dólar. Meu, não vai chegar um dólar. E a maioria dos projetos... Eu tô acompanhando ele já tem quase dois anos. A maioria dos projetos que ele coloca, aí ele compra 600 reais, mil reais. Aí você vai ver, quatro meses depois, aquele mil reais virou 30 reais, virou 15 reais. Nossa, dá até tristeza aquele... Esse rapaz aí. Eu não vou falar o canal dele, porque é antiético. Mas é um canal que só fala de cheatcoin. E o cara deslumbrado, o menino deslumbrado. Você vê que ele tem pouco conhecimento e não... Se ele tivesse implicado em Bitcoin ou Ethereum, guardando, rodando ali, desde que ele criou o canal, eu já falava pra vocês, ele já estaria ali com uma pequena fortuna. Mas não, ele só pula de cheatcoin em cheatcoin. Rugpoo e Rugpoo, ele tomou, acho que uns 10... Tomou já umas 10 Rugpoo's, desde que ele abriu o canal que eu acompanho. É deprimente isso daí. Então não sejam assim. Procurem estudar. Lê o white paper do Bitcoin. Se tá em dúvida, procura canais no YouTube de gente séria, que vai te explicar. Mas é isso. Não utiliza só a blockchain e os tokens, as criptomoedas e altcoins, só como um bilhete de loteria. Não é bilhete de loteria. O blockchain não é um cassino. Vocês têm que entender isso. Vocês estão deturpando o uso do Bitcoin, o uso da blockchain. Não é pra ser utilizada dessa forma. Não é um cassinão, nem um banco socialista que te dá dinheiro de graça. Você não vai ficar rico com essas coisas aí. A maior riqueza que você tem tá aqui dentro. E aqui, ó, na mão. A sua mão e o seu cérebro. São as maiores riquezas que você tem na sua vida pra você modificar coisas aqui no mundo físico, no mundo real. Mas que você tem que correr atrás de conhecimento e você tem que ter a vontade de fazer acontecer. Não, não, por favor. Fuja desses esquemas de pirâmide, de rugipu. Procurem conhecimento. Se informem mais. Tem o canal aí da Central Pirata. Tem o canal do Faxine. Tem o canal ali do investidor... Como é que é? Investidor... Um quatro zero. Sei lá. Cator. Investidor um quatro um. Sei lá. Aquele loiro lá, cabeludo. Que ele fala muito. Tem o canal da Mercúrios também. Os caras... Eles são focados em investimento. Mas pelo menos os caras sabem o que... O que tá por trás de cada projeto ali. Tanto que eles nem falam de cheat coin. Eles nem citam isso. Eles ignoram completamente o que tem que ignorar mesmo. Então é isso. Busquem conhecimento. Saiam dessa vibe latino-americana aí. De querer ficar rico da noite pro dia. De querer ser herdeiro. É... Claro. Todo mundo quer o melhor pra si e pra sua família. Mas pra você ter isso. Você tem que agregar valor no mundo. Você tem que criar alguma coisa que vai... Pegar recursos e vai potencializar aquilo e escalar. Você não vai... Você tá querendo ser um ganhador de bilhete de loteria. A gente sabe que isso daí é pra poucos. Pouquíssimos. Então. Procurem se informar. Vão atrás de conhecimento. E faz acontecer. Aqui ó. O livro do Gash. E você não é aplicativo. Do Jaron Lanier. Esse livro aí é muito importante. Tá. Eu acho interessantíssimo. Porque ele é um... Ele é o... Como é que fala? Ele é um tecnólogo da web. E ele faz muitas reflexões ali profundas sobre... Olha lá. Corrida dos ratos. Sobre o mundo virtual. Como que ele tá modificando o nosso jeito de pensar. Nossa forma de trabalhar. E nosso jeito de... De viver mesmo. Então é importante ler. Então... É... Parem de... Também. Outra coisa que eu acho ridícula. É esses influenciadores digitais. Você vê de cara de 18 anos. 20 anos. Posando com o carrão. Falando que já é milionário. E no final ele quer te vender um curso. Isso aí. Não tem sentido nenhum. Isso aí. É... Parem de querer idealizar luxo e riqueza. Isso daí é bobagem. Isso aí não existe. A verdadeira riqueza é você viver bem. Cuidar da sua família. Cuidar de você. Do dia do nascimento até a sua morte. É você aprender a estar preparado pro dia que você vai morrer. E viver o melhor possível. Sem conflito com as outras pessoas. E sem ser injusto com ninguém. E você... Quando você participa de esquema, de pirâmide, de rugipu. Você tá sendo injusto com muitas pessoas. Você tá afanando o tempo e o dinheiro delas. Então procura repensar a sua meta de vida. E no que você tá entrando. Tá? É o recado. E a participa lá do projeto. Até mais, hein? E lê o white paper do Bitcoin e vê se tenta entender. Pelo amor de Deus. E onde é que desliga isso aqui? É aqui, ó.